Música E fala piazada beleza, sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal do Hora da Roça E no vídeo de hoje o que eu trago a vocês é essa planta aqui ao fundo, muito bonita por sinal conhecida popularmente como neve da montanha, cabeleira de velho Isso vai depender aí da região que você se encontra, ela possui diversos nomes populares Não preciso nem me justificar do porquê que eu estou trazendo aqui esse vídeo para vocês Já que eu estou praticamente no período quase entrando no inverno, entre o outono e o inverno Onde essa planta ela está toda florida né, com essa coloração característica dela, essa tonalidade mais esbranquiçada Em que boa parte do ano ela possui uma coloração em um verde mais escuro, o que também é muito chamativo Mas próximo dessa época ela acaba perdendo essas folhas e ficando aqui com essas que trazem a característica do próprio nome dela Praticamente como se fosse neve Bom, e nesse vídeo eu quero trazer realmente para vocês falando sobre ela e também sobre o cultivo Como que deve ser feito da maneira mais correta possível ok Mas eu não preciso nem dizer, você já sabe, deixa aquele like para poder apoiar o canal Não esqueçam de estar se inscrevendo e compartilhando para amigos e familiares, vocês não tem noção quanto isso me ajuda E também ativa o sininho de notificações para poder receber os próximos vídeos Esses que são semanais, todos os sábados, às 11 horas da manhã Vídeos bem completos como esse onde você pode estar conhecendo plantas que talvez você nunca tenha visto na vida Como é o caso aqui da própria neve da montanha Mas antes de iniciar propriamente o cultivo da muda, falando sobre profundidade de cultivo, espaçamento entre elas Para caso você queira estar fazendo ranks e muitas outras possibilidades Adubações, tratos culturais e muitas outras Eu vou estar comentando algumas características da planta para que você conheça ela um pouco mais E saiba como estar manejando da maneira mais correta possível ok turma? Então sem enrolação, solta o vídeo Bom pesada para dar início, lembrando que tanto o nome científico quanto a família dessa planta Vai estar aparecendo aí na tela de vocês para que conheçam e também se familiarizem um pouco mais Lembrando que ela entra na categoria tanto de arbustos como arbustos tropicais E ela possui origem lá na América Central, beleza? Bom, a cabeleira de velho é um arbusto semilenhoso que possui seiva bastante leitosa Além de também muito ornamental como eu já mencionei no começo do vídeo Ela apresenta um caule bastante ramificado com uma casca marrom claro e também acinzentado Onde a copa é arredondada e também bastante compacta Atingindo de 2 a 3 metros de altura E as inflorescências, elas são do tipo umbela E elas surgem no outono e também no inverno Elas são formadas por pequenas flores brancas em formas de estrelas Circundadas por brácteas vistosas de coloração branco-creme De longe essa é uma planta fantástica pois ela possui uma baixa manutenção E as podas, quando bem conduzidas, deixam a planta com um aspecto ainda mais compacto e bonito Elas devem ser realizadas após o florescimento e também com muito cuidado Sendo que não se deve podar mais do que 1 terço do total da planta Pois ao contrário disso, vai acabar diminuindo a taxa de crescimento da planta E trazendo problemas futuros E sempre procure utilizar luvas durante o manejo dessa planta Pois a seiva dela é tóxica podendo irritar a pele E ligado a isso, deve-se também evitar o plantio em locais com circulação de crianças e animais A multiplicação se dá tanto por sementes como também por estaquia Que é o método mais comum e mais utilizado No caso das sementes também é bastante utilizado Porém, demanda um pouco mais de tempo para o crescimento da planta Ela deve ser cultivada sob sol pleno Em um solo fértil, muito bem drenado Enriquecido com matéria orgânica e também irrigado periodicamente Ela é tolerante a períodos de estiagem e situações de meia sombra Mas ela acaba florescendo e ficando não tão vistosa nessas condições Ok turma? Dito isso agora, dando continuidade no vídeo Bom, piezada agora sem rolação Partindo diretamente para a parte do cultivo Plantio da muda de neve da montanha Inclusive eu quis deixá-la aqui dentro da carriola Para que vocês tivessem uma noção maior do tamanho da planta Que não é uma planta grande Ela é uma muda nova de aproximadamente um ano, um ano e meio Desde que foi cultivada E o que eu quero passar aqui para vocês agora É uma relação que via de regra eu sempre comento aqui no canal Para o plantio de qualquer planta Que seria a relação profundidade e também tamanho do torrão da planta Ela possuía em média algo em torno de 15 a 20 centímetros de torrão E a profundidade de cultivo, tanto como também a largura Ela vai ter que ser algo em torno de 30 a 40 centímetros Sendo essa medida mais que o suficiente Para que a sua planta consiga crescer e se desenvolver vigorosamente Durante um longo período Ela vai encontrar ali os materiais necessários Os nutrientes, os compostos Que vai ser o que eu vou preparar aqui agora Dentro dessa carriola passo a passo aqui com vocês, ok? A primeira coisa que vocês precisam saber, pessoal É que para o cultivo dessa planta é necessário você estar utilizando esterco Principalmente o esterco curtido, né? Pode ser esterco bovino, cama de frango, dentre outros Mas ele precisa sempre ser curtido Para que não queime as raízes da planta Já que o esterco fresco ele possui uma alta taxa de nitrogênio O que pode estar atrapalhando e até mesmo retardando o crescimento da planta Então aqui dentro desse balde de mais ou menos 20 litros Eu vou estar colocando aqui o esterco bovino E depois estar adicionando adubo e também terra vegetal E agora para estar completando Adicione mais duas medidas de terra vegetal Uma terra que possua bastante matéria orgânica Já que a matéria orgânica acaba melhorando em muitas características Tanto físicas quanto químicas do solo Como a CTC, a disponibilidade tanto de nutrientes como de água Dentre muitas outras características que são benéficas Um outro item aí que vai ficar a critério de você estar utilizando ou não Seria o adubo químico NPK De preferência o 10-10-10 Que dentro da sua granulometria Ele vai ter essas quantidades de nitrogênio, fósforo e potássio E como eu já tinha comentado Serão duas mudas Então eu estarei utilizando aproximadamente metade desse pacote de 1kg Adicionando aqui dentro da carriola Misturando bem com o auxílio de uma enxada por exemplo Para estar deixando tudo bem homogêneo Beleza turma, já estou aqui na área para poder fazer o plantio da muda Inclusive eu já deixei a cova aberta E como eu já havia mencionado Ela tem aproximadamente de 30 a 40 cm de profundidade Por 30 cm de largura E isso vai ser o suficiente para o plantio da muda Também como comentado São duas covas relativas para cada uma das plantas Bom Piezade, a ferramenta primária que você precisa ter Para poder realizar a abertura da cova A retirada do solo do local Seria uma cavadeira de jardim comum Você consegue estar encontrando em qualquer casa de jardinagem Casa agropecuária em geral E uma outra ferramenta que eu também recomendo Seria estar utilizando o vergalhão, um ponteiro Para poder quebrar o solo compactado Se for o caso aí na sua região O espaçamento utilizado entre uma planta e outra Foi de aproximadamente 1,5 m E você pode estar utilizando esse mesmo espaçamento Ou até mesmo 1 m de distância entre uma planta e outra Para caso você queira estar fazendo ranks, barreiras Ou até mesmo cercas-vivas utilizando essa planta Lembrando que ela não fecha tanto Mas as florações ficam muito intensas E também muito bonitas Para vocês terem uma noção maior do ambiente aqui Que eu estou fazendo plantio Basicamente tem esse canto aqui do muro Onde eu cultivei 3 mudas de São Miguel Inclusive já tem um vídeo aí no canal Para caso você queira estar conferindo É uma planta que possui uma floração também muito intensa E muito bonita Bem característica da neve da montanha Só que ao invés de branco As flores elas são roxas E passando mais ou menos 1,5 m de distância Uma da outra Vai ser feito aqui o primeiro cultivo Da neve da montanha E mais 1,5 m de distância Mais uma neve da montanha E futuramente eu pretendo estar espalhando um pouco mais Para poder estar fechando esse muro E deixando o fundo da casa Bem ornamental e bem bonito Feito tudo isso que eu mostrei anteriormente Turma, é só você estar adicionando a terra A mistura que foi preparada Até atingir mais ou menos 2 terços da cova de plantio Ou o suficiente para você poder colocar a planta dentro Ela não fique nem muito acima E nem muito abaixo Aqui desse nível do solo Ok? Para que ela fique ali na altura correta Feito isso e também nivelado Toda essa parte aqui da cova Você simplesmente vai estar rasgando Retirando a muda de dentro desse plástico E caso for um pote É só você estar dando leves socadinhas Nas laterais com o solo úmido E depois retirar a planta desse pote Para você poder reutilizar ele Se for o caso, beleza? Então aqui eu vou simplesmente estar rasgando esse plástico Depositando a planta Depois preenchendo as laterais Com a mesma mistura feita E pressionando bem Para que ela fique no local E também para que ela não tenha problemas futuros Como por exemplo Bolsões de ar próximas raízes Por fim, porém não menos importante Nunca se esqueça Ele está fazendo uma boa rega Uma boa irrigação Logo após o plantio Para que o solo se mantenha úmido Nesse primeiro período E a planta não sofra de problemas hídricos De deficiência hídrica E muitos outros fatores A minha recomendação é que logo após o plantio Você faça a irrigação Durante 4 ou 5 vezes por semana Para que a planta sempre fique Com a retenção de água adequada Porém lembre-se de nunca estar encharcando o solo Para não ocorrer apodrecimento das raízes Beleza então turma Agora eu vou estar mostrando ali o plantio da outra muda Com os mesmos métodos que foram mostrados aqui Bom piazada, mas o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado de coração Já sabe, deixa aquele like Para poder apoiar o canal Também não esqueça de estar se inscrevendo Compartilhando E também ativando o sininho de notificações Para poder receber os próximos vídeos Além de tudo Para você que é de Jundiaí região Dá uma passadinha no Viveiro Caxambu A loja parceira do canal Onde você vai estar encontrando Sem dúvidas Tudo o que você precisa Para a sua jardinagem E para o seu paisagismo em geral Inclusive plantas como essa Própria neve da montanha E muitas outras que foram comentadas aí no vídeo Ok? Bom, grande e forte abraço a todos Agradeço e muito para vocês que assistiram até aqui Fiquem com Deus Valeu, falou e fui!